O senhor Mariano! Diz que a mana não está Ela quer tomar o lugar, o tapete Isso vai dar confusão no meu coração Isso vai dar confusão no meu coração Quando eu chego para namorar Ela abre a porta pra mim Cê senta logo ao meu lado Quem diz que a mana não está Ela quer tomar o lugar, o tapete Isso vai dar confusão no meu coração Isso vai dar confusão no meu coração Isso vai dar confusão no meu coração A minha namorada gosta muito de mim Quando eu chego para namorar Ela abre a porta pra mim Cê senta logo ao meu lado Quem diz que a mana não está Ela quer tomar o lugar, o tapete Isso vai dar confusão no meu coração A minha namorada gosta muito de mim A minha namorada gosta muito de mim A minha namorada gosta muito de mim